Hoje, eu acho que acontece um jogo de uma rivalidade que não é tão valorizada, sabia? Acho que a primeira verdade que eu vou começar falando nesse vídeo não tá em 3-10 verdades, mas Atlético e Santos, eles têm um histórico, assim, bem legal, mano. Porque se a gente botar na ponta do lápis, o Santos é campeão brasileiro e o Atlético acaba sendo vice depois de uma temporada de muitos moles em 2004. O Atlético poderia ter conquistado aquele bicampeonato brasileiro. A gente pode falar de Erechim, mas tiveram confrontos contra Flamengo, contra Criciúma, contra Goiás. O Atlético poderia ter alcançado aquele título, acabou ficando com o Santos. Em 2005, a gente elimina os caras daquela Libertadores em confrontos muito emocionantes. O Atlético ganha na Vila, o Atlético ganha na Arena. E aquela vitória na Vila é a nossa vitória na Vila durante muito tempo. A gente fica sem ganhar na Vila Belmiro durante muito tempo. Aí você tem 2017, onde eles eliminam o Atlético da Libertadores. Aí você tem 2021, onde a gente elimina eles da Copa do Brasil. Então, assim, é uma rivalidade muito equilibrada entre os dois times, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, assim. Eu acho que são dois times que eles têm até algumas semelhanças. São dois times reveladores, são dois times que prezam por um futebol ofensivo, pelo menos na sua história, sabe? Então, o Santos e o Atlético é um duelo que eu, particularmente, gosto bastante. O Atlético vem se dando bem nesses confrontos, né? Nos últimos jogos, o Atlético vem ganhando a maioria. E, como vocês sabem, em dia de jogo, a gente busca falar sobre a partida de maneira verdadeira, né? O famoso 10 verdades sinceras sobre Atlético e sobre Santos. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem muita gente vendo os vídeos e não se inscrevendo, cara. Teve mais de 50 mil pessoas assistindo os vídeos ao longo do mês passado e não se inscreveram. Então, pô, não deixe de se inscrever, não deixe de conferir se você está inscrito. Deixa o like, mandar um abraço aí, um abraço para todos os nossos patrocinadores. Então, vamos começar com as verdades, porque são 10, né? Então, fica até o final para você me dizer aqui nos comentários qual você concorda mais, qual você concorda menos. E a primeira é muito interessante. Por quê? A boa fase do Atlético, ela tem reflexo sobre o próprio Atlético, mas ela tem reflexos também de como o Atlético é visto e de como os adversários jogam contra o Atlético. Então, a primeira verdade é, a boa fase do Atlético pode fazer o Santos vir numa retranca desgraçada. Eu não estou falando isso sem base. Se a gente pegar os confrontos contra o Santos fora de casa, recentemente, o Bustos, ele prefere uma estratégia mais defensiva, o Bustos, ele prefere uma estratégia mais contida, sabe? Então, eu fico curioso para entender qual vai ser o comportamento do Santos, se o Santos vai sair mais, sabe? Acho que o Santos, ele pode vir numa estratégia de arrancar um ponto na baixada, que para a maioria dos times é um resultado maneiro, sabe? Arrancar um ponto na área da baixada é um resultado que muitos times não vão conseguir ao longo do Campeonato Brasileiro. E para o Santos pode fazer sentido, já que o Santos, acho que faz até um começo de campeonato melhor do que o próprio Santos imaginava. Na verdade, número 2, o Atlético, todo mundo sabe que teve uma semana de treino, né? Acho que é a primeira semana de treino livre, é uma das primeiras da temporada e certamente a primeira do Filipão. Não sabemos quando vamos ter de novo, espero que nunca, que significa que a gente vai se eliminar de um campeonato, mas nessa semana de treino, a partir dessa semana de treino, a minha verdade é a seguinte, a bola aérea é o que eu espero que o Atlético tenha melhorado e tenha mais treinado nessa semana. Eu acho que hoje, tanto defensivamente quanto ofensivamente, é algo que o Atlético precisa melhorar. Defensivamente para a gente parar de sofrer e sofrer gols e tudo mais, sabe? E ofensivamente para o Atlético ter mais uma arma, né? Os times do Filipão, eles sempre tiveram a bola aérea como uma arma muito forte. E o Atlético tem dois laterais que cruzam bem, tem o Terence que tem uma boa bola parada, sabe? Então, espero que a bola aérea do Atlético, ela esteja melhor. E lembrando que o Santos só tomou ou gol de pênalti no Campeonato Brasileiro, é um time que até comete um número considerável de pênaltis, ou gol de bola cruzada. Então, cruzamentos na área contra essa defesa do Santos pode ser um caminho para o Atlético chegar até o gol do João Pão, beleza? Número 3. O Santos eleva o nível de disputa do Atlético do último mês e isso é positivo. Se a gente pegar todos os adversários do último mês, talvez o Libertar ele tenha um nível minimamente parecido com o Santos, né? O Libertar inclusive elimina o Santos da última Sul-Americana, Sul-Americana que a gente foi campeão. Mas eu acho que o Atlético ele precisa aumentar o nível dele naturalmente, sabe? É uma parada que ele vai acontecendo de maneira gradativa. E eu quero ver o Atlético jogando contra times melhores e acho que o Santos é realmente um desses times melhores, sabe? Então, acho que é um processo óbvio que naturalmente vai acontecer ao longo do tempo. E a partir desse processo, o Santos ele pode ser um degrau importante, sabe? Até mesmo para o Filipão entender como vem acontecendo o trabalho. O Pablo ele fala um negócio muito interessante nos bastidores contra o Havaí. É, vamos evoluindo, vamos evoluindo, vamos crescendo, faz parte do processo. E é basicamente isso. Número 4. E é um dos jogos do Campeonato Brasileiro que o fator casa é mais importante. Santos e Atlético tem essa semelhança, né? O Santos na Vila, o Atlético na Baixada, são dois times que se sentem muito confortáveis jogando em casa. E são dois times que sofrem ao sair de casa. Então, eu tenho certeza que o Atlético ele vai saber aproveitar o fator casa. Tô esperando um publicozinho legal na arena. E o Santos é um time, como a gente já falou, de um outro comportamento, de uma outra postura. É de uma maneira diferente de se jogar quando não está jogando no famoso Urbano Caldeira, o estádio da Vila Belmiro. Então, acho que o Atlético pode tirar bom proveito num time que sofre ao sair de casa. Por exemplo, o Santos perdeu pro Goiás, sabe? Na Serrinha. Então, o Atlético pode tirar proveito. E agora a gente vai começar as verdades sobre o time, tá? Especificamente sobre o time. Número 5. Pedro Henrique e Nico têm um encaixe maior que o Thiago Eliano e o Pedro Henrique. Essa verdade, ela é difícil de se concordar, porque muita gente já tem na cabeça que o Thiago Eliano e o Pedro Henrique é uma dupla. Muito mais pela longevidade da dupla do que pelo encaixe. O Nico, ele representa uma saída de bola mais calma. Uma capacidade de jogar em bloco alto. Um jogador que é um zagueiro mais técnico, sabe? O Thiago, ele até foi se tornando esse zagueiro mais técnico. Mas, por exemplo, Thiago e Nico, acho que seria uma zaga do caralho. Assim como o Pedro e o Nico vêm jogando muito bem, sabe? Então, é aquilo de você ter um rebatedor e você ter alguém mais técnico. Alguém mais rápido e alguém mais físico. Alguém melhor no jogo aéreo e alguém melhor na bola por baixo. Então, confesso que eu gosto bastante do encaixe Pedro Henrique e Nico. Acho que, inclusive, o Nico, nesse momento, muito bom. Ele vem até elevando o nível do Pedro Henrique, né? A zaga, eu acho que é uma posição que você sente bastante quando um companheiro interfere no outro. Número 6. Abner e Kelvin precisam de liberdade para atacar pelos lados. A gente tem dois laterais jovens, dois laterais de boa capacidade física. O Abner, por vencer, fundamental nesse crescimento do Atlético. O Kelvin consegue se estabilizar nesse momento. Então, acho que é para o Filipone pensar. Recuar o Hugo Moura para jogar entre os três zagueiros na saída de bola do Atlético. E deixar o corredor externo com os laterais. Trazer o Cuedi um pouquinho para dentro. Trazer o Pedro Rocha um pouquinho para dentro. Lembrando, o Santos é um time que sofre com a bola aérea. Eu acho que Abner e Kelvin são dois jogadores que podem buscar boas soluções através dos seus cruzamentos. Criando mecanismos pelos lados, né? O Atlético é um time muito que cria por fora para finalizar por dentro. Então, esses laterais influentes mais na frente, assim, é fundamental. O próprio Filipão fala que quando um sobe, o outro fica. Mas eu acho que nesse momento, talvez, vale mais a pena segurar o Hugo para ficar três. Ou até mesmo o Christian numa saída de três mais um. Vai dar uma liberdade maior para os laterais, pelo menos em alguns momentos do jogo. Número sete. O Christian foi o jogador que fez mais falta contra o Cuiabá. Senti muita falta do Christian. Não falando mal do Matheus, que até participa do jogo, né? Até participa do gol. Participa bem do jogo, mas participa do gol. Mas o Christian hoje é um cara de uma dinâmica única no meio campo. É um cara que fortalece muito esse lado esquerdo. Cria muitas conexões nesse lado esquerdo, que hoje é disparar do melhor lado do Atlético no campo ofensivo. Então, ter o retorno do Christian é muito importante. Ter o retorno do Gomorra é muito importante. Mas eu acho que, especificamente, o Christian vem sendo o nosso melhor jogador nos últimos jogos. E influenciou o jogo do Terence, influenciou o jogo do Nico, influenciou o jogo do Abner, influenciou o jogo do Cuiabá. Muita gente acaba favorecida ali quando o Christian está bem, sabe? Número oito e o número nove, eles têm muito a ver. O Santos tem dois desfalques, né? Rodrigo Fernandes e Maitson. Número oito. O Terence precisa aproveitar o desfalque da volância do Santos. A gente fez até um vídeo dessa análise tática, mostrando como o Terence pode tirar proveito de não ter o Rodrigo Fernandes. Provavelmente o Camacho joga no lugar, que é um jogador com menos capacidade de marcação, menos capacidade física. Então, quando o Terence tem espaço naquela entrelinha, ele costuma arrebentar. Então, eu espero um grande jogo do Terence. Inclusive, se eu fosse você na KTO, apostaria até em gol no Terence. E o Coelho é basicamente a mesma coisa. O Coelho precisa aproveitar o desfalque na lateral direita e o Santos vai enfrentar o Auro, né? O Auro que eu acho bom lateral, mas é um jogador que fisicamente, tecnicamente, não vive seu melhor momento. Então, indo para um contra um, indo para o drible, indo para a jogada individual ali. Acho que o Coelho, pelo aquele lado esquerdo que está muito encaixado, ele pode tirar uma grande vantagem. Número dez. Pablo encaixa mais que o Vitor Roque. Pablo encaixa mais com o Vitor Roque do que com o Pedro Rocha. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinha uma dúvida nessa ponta direita, né? Até pelo fato do Vitor Roque ter feito um gol contra o Cuiabá. Tinha esse cenário. Porque o Pablo, ele é um atacante que sai muito. E o Vitor Roque consegue fazer esse preenchimento de área melhor que o Pedro Rocha. Acho que a grande parada do encaixe acaba sendo essa, sabe? Mas o Pedro Rocha deve ser titular. Uma pena. Vamos ver aí se o Vitor Roque vai ter pelo menos uma minutagem de jogo. Valeu? 10 verdades sinceras sobre Atlético e Santos. Daqui a pouquinho a gente começa a live pré-jogo. Forte abraço. É nóis.